Música Bem-vindos ao Lisboa na Rua. De 11 de Agosto a 11 de Setembro, a cultura apresenta-se em diversos espetáculos de música. Artes plásticas e outros nos mais variados pontos da nossa cidade. As entradas são sempre livres. Conheça todo o programa em ageac.pt. Estamos já no Parque das Conchas, onde irá decorrer a apresentação do espetáculo A Nossa Voz. No ano em que se celebram 10 anos de atividade do programa Escolhas, a instituição, partindo do trabalho de inclusão social de jovens, que desenvolve de norte a sul do país, fez uma seleção de 12 vozes e músicas, que editou em disco e nos dá a conhecer agora em espetáculo, como explica Pedro Calago. A Nossa Voz é um dos projetos que nós lançamos globalmente, porque aproveitamos esta enorme rede do programa Escolhas, os 132 projetos que temos por todo o país, e regularmente lançamos desafios globais a todos estes projetos. A Nossa Voz surgiu de uma experiência passada muito interessante com a Fundação Caluso de Gulbenkian, com um outro CD que se chamava Nove Bairros, Nove Chons, em 2006, e achámos que 5 anos depois, com a EGAC, com o Instituto Português da Juventude e com a Associação Mais Cidadania, era a altura de irmos novamente por todo o país procurar novos talentos emergentes nestas comunidades com menos oportunidades. Entrei num concurso e numa competição de norte a sul do país, estar ali e ficar, e até hoje estar ali a dar continuidade, quer dizer que estão a ouvir o meu trabalho, eu estou a sentir que não estive a cantar em haja, a fazer em haja, a gravar só assim por gravar. É positivo nisso, quer dizer que estava a pregar no deserto, mas afinal tinha público, e estava a pensar que estava a pregar ao fim de um tempo e não tinha ninguém. Afinal, está positivo, e eles estão a dar uma força nisso, e aí eu sinto que isto é sério mesmo. Elias, de nome artístico K1, é uma das vozes finalistas do projeto, que visa renovar esperanças através da música. Estamos perante uma chuva de esperanças, eu acho que é esse o sentido deste CD. Nós nem queremos que eles percebam que o caminho é imediato e fácil, portanto não vão ser estrelas, certamente. Vão ser esperanças se souberem continuar a trabalhar, a serem humildes, a serem antes de mais esforçados artistas, porque só mesmo com esse esforço é que eles conseguirão alguma coisa neste meio que não é fácil. A rua, os seus problemas, mas também as suas esperanças, são fonte de inspiração para a música de K1. A rua tem muitos problemas, mas tu tens que saber viver a rua. Há pessoas que vivem a rua com intensidade, perdem-se assim. Há pessoas que vivem a rua, esquecem já da escola, esquecem disso tudo. Não, a rua, para mim, eu digo para mim, a rua é positiva. Hoje em dia eu conto história, eu tenho um filho de 3 anos, e eu não preciso estar a fazer filmes, nem escrevo por escrever. Deu-me na cabeça, vou escrever uma música, vamos... Não, a rua em si, já eu conheço a cultura da rua, isso e mais, aquilo, vamos evitar isso, vamos... Na rua em si, tem daquilo, respeitar o próximo, tem disso, tem várias coisas positivas. A rua não tem só negatividade, tem cenas negativas, mas também tem a parte positiva, muitas das vezes o social tem a parte negativa de tudo. E eu tento ir buscar, na minha cena, tentar ir buscar essas partes, mas não escondo que hoje vim da barraca, da ratazana, no cubico, no quarto, de viver numa barraca, eu vim disso tudo, estás a ver? Só que não posso levar isso, meter à frente como uma barreira. Eu tenho que dizer, não, vim dali, vim dali, mas hoje eu sou aquela pessoa e estou a fazer aquilo, estás a ver? A minha ideia, a minha ideologia é mesmo essa, estás a ver? Mostrar, apesar de não estar a chorar por o leite derramado, é porque, já, tens pouco, não, contenta com pouco. Se não tens, não entras em dívidas para tens muito sem necessidade, tens pouco, contenta com o teu pouco. Um dia vais ter mais. Kayuan, já com diversos trabalhos produzidos, pretende afirmar-se no panorama musical nacional. A tarefa não é fácil, mas a determinação do artista pode dar uma ajuda. O que eu pretendo na música é mesmo, nem fama, nem glória, nada disso, é reconhecimento do meu trabalho. Qualquer pessoa que está a trabalhar no final do mês quer receber. E eu na música, eu, epá, esse som está fixe, capa, olha, esse som está fixe, esse é o que eu estou a receber pela música. É praticamente reconhecimento do meu trabalho. Mas eu quero ser profissional, não quero ficar só num ponto, cantar só para, por exemplo, para o bairro. Não, eu quero cantar para o mundo. Não estou para ali ficar só para conquistar um público. Eu não quero ter um público, eu quero mesmo para o mundo inteiro, não nasci só para fazer uma cena só. E eu tenho que ser muito diversificado, ser variado nas cenas, porque, pá, nem todos, posso não estar a agradar esse, mas posso estar a agradar isso. Já tive em concertos, que eu tinha, pá, pessoas já mais velhas, por que calhar de uns 60, como um putz de 4, e a vibrarem com a cena, isso para mim é satisfação. Quer dizer que eu estou ali, consegui estar dentro dessas mentes, pá, para mim já é, chegar no final do dia, não, sim senhora, foi positivo. Estás a ver? Entretanto, fico também a saber que o projeto Escolhas leva já 10 anos de atividade em todo o país. Em breve, espera conseguir uma mobilização efetiva de quase 100 mil jovens nos seus projetos de inclusão social. O espetáculo, A Nossa Voz, realiza-se a 12 de agosto, às 21, no Parque das Conchas. Hoje em dia, 10 anos depois, o que nós temos é verdadeiramente aquilo que nós chamamos de geração Escolhas. Os jovens começaram connosco há 10 anos atrás, com 10, 11, 12 anos. São hoje em dia cidadãos muito mais participativos, são eles próprios já os líderes da sua própria mudança, e isso começa a arrastar outros para este processo de mudança coletiva, que é feita de uma forma muito participada. E agora, o jazz. Pelo segundo ano consecutivo, no Lisboa, na rua, vamos ter a oportunidade de apreciar a arte das Big Band. O facto de podermos apresentar cinco orquestras que em Portugal se dedicam à música jazz é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada por quem estiver em Lisboa nas datas correspondentes. É uma oportunidade que têm para assistir ao vivo a uma formação que muito pouca gente teve contacto. Luís Hilário, do Hot Club de Portugal, desvenda-nos um pouco do som que vamos ter a ocasião de apreciar. A escolha destas cinco Big Bands, ou melhor, de cinco Big Bands, não só pelo facto de oferecerem a quem tiver a oportunidade de assistir um som que preenche bem o espaço ao ar livre, contempla também um número considerável de músicos que se dedicam a esta expressão musical. E eu acho que isso também é de louvar, digamos assim, porque estamos a incluir cerca de cem músicos, digamos assim, que, no caso de termos programado formações mais pequenas, não seriam contemplados. Novos públicos para o jazz podem assim, deste modo, ser também conquistados. É uma oportunidade para as pessoas contactarem com uma sonoridade fantástica. Eu acho que será uma surpresa para muita gente estar sentada à frente de 20 músicos a tocarem arranjos de clássicos do jazz e outros também originais. Os espetáculos realizam-se todas as quintas-feiras, de 11 de agosto ao 8 de setembro, sempre às 19, em vários locais da cidade. Consulte o programa em egeac.pt. Lisboa na Rua. Dá-lhe também a conhecer o projeto Vicente, que visa a requalificação e a animação cultural da ermida Nossa Senhora da Conceição em Belém. O projeto revela-nos que é São Vicente e não Santo António, o padroeiro da cidade de Lisboa. Mário Queiro, curador do projeto Vicente, vai ao fundo da história e à conquista do território nacional para Sul para justificar esta revelação. Eu penso que o São Vicente não é o novo padroeiro de Lisboa, é o único padroeiro de Lisboa, sendo que, claro, que a maior parte das pessoas pensa que o padroeiro de Lisboa é Santo António e, aliás, legitimamente e credivelmente porque é um santo popular, é um santo adorado pela população em geral. São Vicente é um santo cujas relíquias chegam a Lisboa por alturas em que Lisboa é reconquistada aos mouros e está intimamente ligada à fundação da nacionalidade e vai ser Afonso Henriques que, em processos históricos complexos, vai ajudar, há um momento crítico na história de Lisboa precisamente quando Lisboa é reconquistada que faz com que São Vicente se torne um símbolo ao mesmo tempo profundo, portanto, com raízes profundas na que se chama a comunidade de Mossarra e, ao mesmo tempo, um símbolo que unificasse a entidade de Lisboa e projetasse Lisboa para o futuro. Portanto, foi uma operação digamos política e de marketing no século XII poderosíssima. E de que forma será então a Hermida Nossa Senhora da Conceição Requalificada pelo Projeto Vicente. Portanto, o projeto vai recuperar para a contemporaneidade e, através da arte contemporânea, com uma vertente de luz, de arte da luz, vai recuperar o sentido que esse santo possa ter. Portanto, vai convidar vários artistas internacionais e nacionais para reverem o mito, vários aspectos do mito, aspectos religiosos, aspectos do que é que poderá ter a ver, por exemplo, com a história mais remota de Lisboa, e esse conjunto de artistas vai fazer com o que tínhamos do santo, mas também da ideia que possamos fazer do santo hoje, múltiplos caminhos. Vários artistas associaram-se ao projeto. João Ribeiro, artista plástico, teve a seu cargo o desenho do corvo, a ave sempre associada ao nome de Vicente e também, como sabemos, símbolo da capital. Os desenhos dos corvos, dos Vicentes, vêm de uma espécie de desafio que o Marqueiro me fez, para pensar aquela, primeiro pensar o corvo como um animal espiritual, não é? E, por outro lado, pensar também esta passagem entre aquilo que ele chama a escuridão, a negritude e a luz. O investigador Nelson Guerreiro, por seu lado, juntou-se ao projeto com uma nova ficção. Fiz um texto, mais uma light fiction, onde o ponto de partida é aqui a Hermida e onde faço uma espécie de percurso durante 24 horas, cujo oprime de captivação é a freguesia de Belém. Tendo em conta que o projeto tem este epicentro, foi isso que fiz. E é um texto que percorre 24 horas vários ambientes, espaços privados, públicos, ou seja, é como se fosse esta minha figura que tem como nome Ulisses, porque eu recupero um pouco não só Ulisses do Homer, mas também aquilo que o Joyce fez com a obra do Homer, Odisseia, no livro, precisamente, de Ulisses. Em relação ao Dublin, eu faço isto, ou seja, eu procuro jogar com aquilo que o Joyce fez com a obra em Dublin e com a figura de Ulisses, eu faço isto aqui na freguesia de Belém. Já André Benha vai requalificar um espaço vazio, adjacente à ermida. Pegando no suporte teórico do projeto São Vicente, segundo a história que séculos atrás tivemos a necessidade de resgatar o corpo do São Vicente e trazê-lo para Lisboa para preencher um vazio, um vazio espiritual, pretendo pegar nesta ideia de preencher, de tirar partido de um vazio, neste caso, um espaço adjacente à ermida, um espaço que vai estar vazio, uma antiga garagem que está neste momento a sofrer uma remodelação que pretende usar como venho fazendo desde os primeiros trabalhos, desde as primeiras intervenções que é tirar a partir do espaço, das características próprias desse espaço e intervir nele. A joalheira Alexandra Corte Real também contribuiu para a exposição e valorização do projeto Vicente, criando uma nova joia. A peça que eu vou desenhar é uma gargantilha. A inspiração resulta de uma associação que eu fiz entre o Vicente enquanto padroeiro da cidade de Lisboa e a joia com metalismã. No fundo, um objeto de proteção que vai ter alguns recortes de animais protetores. Contrariamente ao normal o corvo não é por norma um animal protetor. Antes, pelo contrário, tem associado uma faceta menos agradável. Mas eu associei, pronto, peguei nesse aspecto menos frequente também que a joia ultimamente não é. Hoje em dia não é usada como um talismã, é usada como um objeto mais superficial, mais de adorno, mais decorativo. E vamos já para os clássicos na rua. A Orquestra Metropolitana de Lisboa alia-se ao programa através de apresentações de vários dos seus agrupamentos. É a segunda vez que o Quinteto de Metais, por exemplo, se apresenta ao público na rua. A experiência de tal maneira positiva do ano passado motivou a que os artistas se interessassem por nova participação, como de resto refere Adélio Carneiro. Este ano vai ser a segunda vez que vamos participar nos clássicos da rua e já o ano passado o fizemos e foi bastante agradável visto que ser uma situação diferente, um espaço diferente, estamos habituados a tocar em salas fechadas e tocar o ar livre, sem proteção do sol, do vento, nós ficamos com partituras e temos de estar constantemente a ver onde é que vão os papéis. Ainda para mais, o ano passado tivemos uma ou duas situações, muito vento, mas é agradável e depois a situação do público, que temos público diferente do normal dentro das salas de espetáculo em que muitas vezes estamos só a fazer o aquecimento e estamos a tocar um bocadinho antes do concerto e as pessoas já ouvem e sentam-se e ficam à espera, às vezes uma hora à espera que comece o concerto que é bastante agradável e a situação que acontece muitas vezes de termos 20 ou 30 pessoas no início do concerto e acabamos com 3, 4 vezes mais de público no final do concerto as pessoas vão chegando e vão ficando até ao final do concerto. No caso do quinteto de metais da metropolitana na sequência daquilo que o Adélio já disse nós apostamos em apresentar novos reportórios não é uma novidade o programa da música latina já o fizemos há bem pouco tempo com música de franquezapa também nesta junção com a percussão e naquele caso particular mesmo bateria na aposta de associarmos também eletrónica dos nossos projetos quer dizer é um projeto que começa a ganhar asas nesta 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 formação que pode ser variável com a junção de bateria ou de outros instrumentos mas também na aposta de novos públicos e de cativar novos públicos também um bocadinho na sequência do que o Adélio disse nós como músicos temos uma função também de tocar o público e o público que vai ver o nosso concerto na rua é um público que à partida está receptivo ao que vai acontecer e quando à partida recebe um reportório desta natureza envolve-se de uma maneira muito diferente e naturalmente que irá sentir-se muito cativado para talvez ver um concerto em uma sala de espetáculos com um reportório mais tradicional digamos E também Marco Fernandes como escutámos vê a iniciativa como uma boa forma de chegar até novos públicos e ouvimos já o trompete de Carlos Silva do quinteto de metais Only Brass que nos conta qual o reportório que vai apresentar ao público no programa Lisboa na Rua O meu quinteto vai apresentar algumas transcrições de grandes obras da música erudita vai apresentar também algum repertório que abrange um bocadinho a música do século XX também música original para esse equipamento que é um quinteto de metais e talvez vamos abordar todo tipo de música dentro do concerto nomeadamente até música pop jazz etc Os espetáculos chegarão até si todos os domingos de 14 de agosto a 11 de setembro pelas 19 horas em vários locais da cidade consulte o programa completo em egeac.pt O que é esta merda pá? Eram dominós para usarmos no princípio do filme no genérico inicial E agora é tempo para cinema Conheça o Fitas na Rua pela voz do programador Sérgio Marques O Fitas na Rua é a terceira edição de uma mostra de cinema incluída numa programação de Lisboa na Rua e são 10 sonhos de cinema sempre com filmes diferentes e em locais diferentes Todas as sessões é uma longa metragem e precedidas sempre por uma curta metragem portuguesa Todos os filmes são mais ou menos escolhidos de forma a adequarem-se ao local ou à dinâmica do local portanto é um projeto site específico Quanto que eu posso dizer estive indo à Paris como José diz já há um 25 anos não há onde eu venho à Paris para um outro a chance de ter de vir e de ir para o outro Itália e para a Alemanha eu comecei para outro caminho eu estava vivendo a primeira as coisas são maravilhosos mas poéticamente antigos Está assim de regresso a mística das grandes telas para plateias repletas com filmes nacionais e estrangeiros A ideia do Fitas e a questão da exibição do cinema a exibição que agora perde-se com a boa qualidade dos aparelhos de televisão com os sistemas de home video o cinema quando nasceu nasceu para ser mostrado num coletivo e a questão também da película que é um suporte de imagem que ainda não conseguiu ser ultrapassado e toda essa mágica envolvente à volta do cinema e toda essa questão de há 30 anos atrás as pessoas se reunirem para ir ao cinema e o cinema como um grande acontecimento é o que o Fitas na Rua também tenta fazer ao trazer alguns clássicos do cinema para a rua muitos dos filmes são filmes que foram feitos para ser mostrados em grande ecrã e que muita gente só os viu em televisão portanto estou-me a lembrar do Aquila de Moda Fita que é um filme português de 1980 e que é um filme que muita gente não viu a não ser na televisão E assim ficaram aqui neste magazine apenas algumas das muitas propostas deste cartaz do Lisboa na Rua 2011 Consulte o programa completo em ageaco.pt Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto